Esse é meu lugar, é aqui, ali ou lá. O fundo é um valor emergencial feito para a utilização das cooperativas. Bom, meu relato é o descaso, né? A gente recentemente, ontem, teve uma reunião e ficou sabendo que não vamos participar do fundo. A minha pergunta é, por que essa exclusão de nós da cooperativa Cátia? Se desde quando a gente sofreu o temporal de janeiro de 2024, estamos recebendo carga, nós nos negamos, a gente só cancela as cargas devido à demanda que a gente não pode estar recebendo no pátio. E aí, simplesmente, a gente descobre que não vai participar do fundo, né? A gente não tem contrato, a gente está sem SMBs, mas não é uma coisa que nem de homem, é de tempos, né? E eu acredito que a gente tem que fazer esse relato, a gente tem que improvisar mesmo para as gurias trabalhar, porque a gente está sem o certo, a gente está recebendo carga no chão. E descobrir esse baque de que nós não vamos participar do fundo, que era para as cooperativas, isso nos deixou bastante chateados. A gente quer uma solução, a gente quer uma resposta. E o porquê dessa exclusão da cooperativa Cátia no fundo?